Hoje é quinta-feira, hoje é dia da gente falar de obras, de investimentos. Vamos ao vivo agora com Isael Espíndola, que está ao lado do secretário de Infraestrutura, né? Todas as quintas-feiras a gente conversa ao vivo com o prefeito Ângelo Guerreiro, mas hoje o entrevistado será o secretário, é dia da gente falar de investimentos. Isael Espíndola, em qual bairro, qual região da cidade vocês estão? Bom dia pra você, bom dia pro secretário. Bom dia pra você, bom dia pro secretário. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos. Estou aqui na Avenida Noroeste, bem próximo da Avenida Rosário Congro, no Jardim Ipanema, Santa Rita, pra falar aí de obras. Quinta-feira é dia de prestação de contas e hoje converso com o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto. Muito bom dia, secretário. Hoje, aqui na bairro, está recebendo aí a pavimentação, a tão sonhada pavimentação. Bom dia, Isael, bom dia, Ana. Isael, a gente já esteve aqui antes lançando essa obra, acho que você esteve até aqui presente, e hoje nós estamos aqui, Ana, pra mostrar que estamos na fase de conclusão, concluindo a segunda etapa aqui do bairro Novo Ipanema. A gente já fez uma primeira etapa no começo da gestão do prefeito Guerreiro, agora chegamos com a segunda etapa. Então, hoje estamos aqui, praticamente na divisa entre Novo Ipanema e Jardim Brasília. Então, se você for pegar da João Dantas Filgueiras, toda a região de Santa Rita, como era o compromisso da gestão, estamos entregando e concluindo a pavimentação, executando agora a capa asfáltica. Agora, secretário, nós estamos aqui bem na divisa da Avenida Rosário Congo, tem um canteiro enorme. Tem projeto também pra esse canteiro. Isael, o prefeito já ordenou pra gente fazer um projeto. Essa aqui, a gente sabe que era o espaço da antiga linha ferro, um espaço que por muito tempo ficou sem desuso. É um sonho da comunidade fazer um parque linear. É um projeto de ocupação que a gente já começou fazendo com a Feira Central, com o futuro Shopping Popular. E a gente vai sim, Isael, já estamos desenvolvendo um projeto. A gente vai apresentar isso pra comunidade, pros empresários. E a gente vai urbanizar essa área e entregar esse parque linear, ainda na gestão do prefeito Angelo Guerreiro. Agora, secretário, voltando aqui ao assunto do Jardim Ipanema, do Santa Rita, essa pavimentação foi feita, mas por baixo tem todo um sistema de drenagem, ou seja, que não vai precisar depois fazer aquele retalho. É uma preocupação, é até importante você falar isso, Isael, de todas as obras que a gente fez, a gente teve esse compromisso de ter o cuidado com as águas pluviais, Três Lagoas. A gente sabe quando vem as enxurradas, é o nosso maior problema. Temos já na ponta da agulha, todo mundo vai cobrar, a gente, eu sei, nossos dois projetos de macro-drenagem já estão na fase final pra sair. A drenagem é a nossa maior preocupação e é um dos maiores projetos, um dos maiores investimentos na gestão do prefeito Angelo Guerreiro. Bom, nós estamos perto também ali da Avenida Jari Mercante, uma avenida que também recebe toda essa água de chuva. Já tá sendo estudado também ali um sistema de drenagem, principalmente pra Jari Mercante? A população que tá hoje agora vendo o vídeo com certeza vai perguntar do Jardim Brasília, da Avenida Jari Mercante. O prefeito Angelo Guerreiro já ordenou, já começamos, Isael, a fazer também o projeto pra continuar esse asfalto e contemplar o Jardim Brasília. E pra isso a gente precisa, sim, resolver esse problema da drenagem aqui do Córrego Brasília, que consequentemente resolveria também o problema do Alvorada lá, que é o nosso projeto da Jari Mercante, que a gente vai começar esse ano de qualquer jeito. Tá certo. Bom, toda quinta-feira, quando o prefeito Guerreiro tá participando conosco, é uma chuva de mensagem dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes. Hoje, aqui com o secretário Adriano Barreto. Ana, há poucos eu ouvia você falar aí das condições do tempo. Eu vou só pedir pra gente abrir aqui o repórter cinematográfico de mostrar. O céu está carregado, está nublado, é previsão de chuva. Por isso que a gente tá tocando nesse assunto de drenagem, que é muito importante. A gente sabe que Três Lagos aí tem alguns lugares que a água acaba empossando, né, secretário? Mas eu volto com você aí, Ana, no estúdio, porque com certeza você também tem perguntas aqui pro secretário. Temos sim, inclusive muitos internautas já interagindo com a gente. Mas ainda falando desta obra aí, secretário, é bom a gente ver, né, essa via paralela à Avenida Rosário Congro, pavimentada. Eu confesso que não tinha passado por aí ainda, não tinha visto, né, esse asfalto muito bacana. E eu gostaria de saber a extensão, secretário, desta obra. Vai desde a Ranufo Marques Leal até a feira? E a ideia é dar continuidade à Avenida Custódio Andris? Ou não, esse é um trecho menor? E qual é o valor do investimento? Hoje, Ana, hoje a obra tá pegando da própria Jardim Mercante até a João Dantas Cigueiras, que era o trecho que faltava, próximo à Feira Central, como você bem colocou. Pra gente fazer da Jardim Mercante até ligar na Ranufo Marques Leal, que é a região que eu acabei de falar do Jardim Brasília, eu preciso, já estou desenvolvendo o projeto, a gente precisa resolver e integrar esse parque linear, que era a antiga linha férrea, com o parque linear, que é a área verde, que hoje é o canal do Jardim Brasília ali, um dos nossos gargalos com a drenagem da cidade, Ana. Mesmo assim, é um projeto extenso, visa mobilidade, visa dar acessibilidade para esses bairros e é a continuidade do nosso projeto, Ana. Secretário, isso é bacana. Agora o Israel falou aí sobre a chuva, né? A gente viu aí o tempo que está se formando, logo começa o período de chuva e é muito bem-vindo, é muito esperada essa chuva, né? Não dá nem pra gente reclamar, mas é o que o Israel disse, secretário, em alguns pontos da cidade, chega nesse período de chuva, né? Traz transtorno para alguns moradores, mas a gente sabe que a Prefeitura tem investido em muitas obras de drenagem, inclusive nessa região do Novo Aeroporto, essa região do Paranapungá, secretário, essa região do Jardim Dourado também. O senhor acredita que para essa chuva, nessas regiões que já receberam essas obras de drenagem, não vai ter mais esse problema dos alagamentos? Ana, a ideia é reduzindo aos poucos. É claro que nós temos em Três Lagoas um volume imenso e acredito que para as chuvas de maior volume pode ser que tenha algum problema ainda, mas o nosso projeto é gradativamente, para quem percebeu desde o começo, desde a primeira gestão do prefeito, a gente já vem provocando melhorias, a gente já vem reduzindo aquelas enxurradas que causavam todos os transtornos, prejuízos para muitas pessoas, muitos moradores tinham água dentro das casas e isso vem reduzindo gradativamente. O nosso objetivo é sim, Ana, com esses projetos prontos, acredito eu, mais um ano ou dois, a gente ter pelo menos 70%, 80% dos problemas de drenagem da cidade de Três Lagoas resolvidos já. A Ellen Carolina, ela está perguntando, ela está dizendo aqui, olha, uma pracinha aí seria muito bom, muito bem-vinda, né? Muitas crianças brincando nas ruas. E a Ellen, ela cumprimenta dizendo, olha, Ana, por favor, pergunta para o secretário se a possibilidade de chegar o asfalto aqui na Vila Ara, o bairro está esquecido. É o que a gente sempre fala, o bairro Vila Ara, né, secretário? É um bairro que depende das obras de drenagem, dessas macro-drenagens, para posterior receber essas obras de asfalto, né? Para posterior receber essas obras de asfalto, né? Exatamente, Ana. Fala para a moradora que a Vila Ara não está esquecida. Já estamos finalizando agora o processo licitatório para a macro-drenagem da região que a gente chama de Imperial. Salvo engano, acho que dia 15 agora tem abertura. E essa macro-drenagem, ela é essencial para que a gente consiga levar o tão sonhado do asfalto para os moradores da Vila Ara. Então, a Vila Ara é um projeto complicado na questão da água, quem mora lá sabe. E a gente vem, sim, ano a ano, gradativamente, buscando melhorias para essa região. E esse ano ainda, a gente vai dar ordem de início para o início dessa macro-drenagem, que é a primeira etapa. Depois da drenagem, Ana, a gente pode levar o asfalto, a gente vai poder levar outras melhorias. E aí pensar em outras deficiências que o próprio bairro da Vila Ara tem, que é iluminação, praças, campos, semelhante ao que a gente vem fazendo em todas as regiões da cidade. Agora, secretário, sobre a Vila Ara, o que acontece com a Vila Ara? É a geografia dela que acaba dificultando essa questão da drenagem? Ela não tem drenagem, Israel. Toda a água, se você for pegar da antiga linha ferra, que hoje a gente chama de Avenida Custódia Andrius, lá, ela desce para aquela região próxima ao pesqueiro, do Pesquipag, que, consequentemente, é onde estão as casas da Vila Ara, e os moradores convivem com isso. Então, é enxurrada nas águas e poeira na seca. E a gente não consegue levar o asfalto sem que seja coletada essa água e dada uma destinação pra ela ali no Corrego do Japão. A gente já está fazendo isso, não é uma coisa que acontece do dia pra noite. É a primeira etapa necessária pras demais, e a gente tem, como a gente vem fazendo, com o nosso compromisso, com muita responsabilidade, passo a passo, cumprindo e fazendo essas obras, Israel. Certo. Ana? Israel, vocês estão nessa região, é uma região que fica próxima à Quinta da Lagoa, e as pessoas estão me perguntando aqui também como que está o projeto para a pavimentação das ruas aí no bairro Quinta da Lagoa, secretário. Quinta da Lagoa, muito bem colocado. É a continuidade da Rosário Congro, né, Ana, pra cima da Ranufo Marques Leal ali. Estamos aguardando só uma definição dos conflitos que tem com a rede de esgoto. A Sanessu está fazendo melhorias ali, IPs. Com essa questão da alta dos preços do PAD, houve umas paralisações nas obras. O nosso projeto já está pronto. Um dos gargalos era justamente como a gente ia lançar essa água sem causar danos erosivos no Jardim Brasília. Na reta final, a gente vai sim fazer essa etapa do Quinta da Lagoa, que era o compromisso do prefeito, a continuidade da Rosário Congro, acesso ao IPs e levando esse asfalto até Olito Mancini. Tá certo. Ana? Aproveitando a presença do secretário, né, a gente sabe que o secretário de Infraestrutura tem um conhecimento vasto, né, dessa parte de infraestrutura da cidade, secretário. Eu vou aproveitar aqui porque a Kelly Cristina, ela está perguntando para falar o telefone da prefeitura, que estão trocando as lâmpadas dos postes das ruas. Ela diz que na rua dela tem um poste queimado há mais de um mês, está tudo escuro, secretário. Aproveitando a oportunidade, a gente tem recebido aí algumas reclamações, né, das ruas que estão às escuras. A gente sabe que esse serviço da iluminação pública passou para a prefeitura. Como está esse processo de melhorias no sistema? Como está esse processo de melhorias no sistema? Ana, a iluminação é uma preocupação nossa desde a gestão. A gente vem fazendo melhorias, não só pela questão da qualidade, pela questão da eficiência, tem a questão da economia também. A gente pretende dar continuidade. Estamos hoje desenvolvendo um estudo para ver a viabilidade de como seria a melhor forma de se fazer isso, se é contratando, se é fazendo uma parceria público-privada, como que vai ser essa gestão. Mas é uma preocupação nossa continuar, sim, com esses investimentos. Para fazer isso, Ana, a gente já assumiu hoje a gestão da iluminação. Hoje está, sim, com o município. Eu só vou pedir desculpas para você e para a Kelly. Eu não tenho aqui de cabeça o telefone, mas faz o seguinte, liga na própria secretaria lá no 3929-1255 e a gente vai estar passando. Hoje tem uma empresa terceirizada. Ela é responsável por fazer, sim, as manutenções e me causa estranheza essa questão de estar há mais de um mês. Eu acho que realmente está faltando esse pedido, abrir esse protocolo de chamado. Se você puder depois me passar esse endereço, Ana, eu já vou correr atrás disso, vou providenciar. Hoje já estamos conseguindo atender com a celeridade que a demanda exige no caso. E já está muito melhor essa questão da manutenção da iluminação dentro da cidade de Três Lagoas. Tá certo. Ana? Tá certo, Zael. A gente quer agradecer ao secretário de Infraestrutura por essa participação ao vivo, falando sobre obras, sobre esse serviço de iluminação pública. Muito obrigada, viu, secretário? Uma ótima quinta-feira para o senhor. Muito obrigada, viu, secretário? Uma ótima quinta-feira para o senhor. Tá certo, Ana. Bom, só para... Antes de passar aqui para o secretário, só para deixar registrado, o prefeito Ângelo Guerreiro precisou viajar para Campo Grande, onde participa de uma reunião. Por isso, hoje, o secretário Adriano Barreto está aqui conosco nesta prestação de contas. Toda quinta-feira, sempre aqui no RCN Notícias, a gente vem de um ponto da cidade mostrar o que está sendo feito. E, é claro, cobrar também e pedir aí explicações. Secretário, novamente, como a Ana mesmo disse, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Eu que agradeço, Ana, esse espaço. É uma responsabilidade grande estar representando o nosso chefe Ângelo Guerreiro, que está realmente numa agenda externa, correndo atrás de projetos para Três Lagoas. Hoje, Ana, nós estamos com seis frentes só de infraestruturas em execução. Nosso objetivo é agora, no próximo mês, continuar com esse projeto. Guerreiro não deixa a gente parar, principalmente a obras. Nosso projeto, nossa meta é lançar obras ainda de infraestrutura nesse ano, nesse mês de setembro, outubro, com boas notícias para outros bairros de Três Lagoas. Agradeço o espaço e, sempre que precisar, estamos à disposição. Tá certo, secretário. Então tá aí, Ana, volto com você.